Mano, mas esse Mítico 2 tá difícil, cara. Mítico 2, caramba, velho. Eu tô subindo a, tipo, 9 pontos por dia. Caraca, velho. Tô numa fase horrorosa, velho. Tá tomando que essa Chang'e não vai na minha lane, mano. Odeio Chang'e. Nossa, tem Hilda. Não, não, não. Eu quero Hilda. Eu sou a main Hilda. Top é o terceiro do meio. Não, mano. Vou deixar Hildona pros caras, mano. Agora vai. Agora é a play, mano. É a play da Hilda que eu quero tanto, velho. Eu quero. Bora, 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 bora. Bem-vindo ao Mobor Leveries. Tô numa de live, de live, de live. Bora, mano. Hilda, Hilda. Só que acabou de chitar, né? Que maluca ali? Ai, meu Deus, ai, meu Deus, ai, meu Deus, ai, meu Deus, ai, meu Deus. Já atrapalhei o jungle deles. Vai batendo aí, mano. Vai batimar, porque tá pouco, velho. Eu tenho muita cura ainda pra soltar. Vai trazer o jungle deles, mano. Mano. Eu quero pegar só o nível 2, mano. Dá pra matar. Acabou a primeira. O jungle deles. Dei o punchy blood e peguei um stack, mano. Oito stacks, a gente vai dar um dano ridículo, mano. Já foi o primeiro. Já foi o primeiro. Mano, ele deixa o groto de mar, velho. Sete mares, né, padrão. Olha isso, cara. Olha isso. O jungle deles tá tiltado, mano. Isso aqui, mano, isso aqui é igual o Dig, mano. É um saco, velho. Eles não farmam nem eu, mano. Mas eu mato eles e eu não preciso de farm. Eu já tô idiota, já. Eu já venho boletão, tá ligado? Meu herói já vem buffado de natureza, velho. Não, mano. Meu nível 4. Boa, o jungle tá toda hora passando pela minha mid, velho. Toda hora, leque. Nossa, o jungle deles tá nível 2, velho. O jungle deles tá nível 2, galera. O jungle deles tá nível 2, galera. Deixa eu pegar meu nível 4. Tô na play. Boa, boa, boa. Vou limpar isso aqui, ó. Vou pegar até uma barricada aqui em cima, mano. Nossa, vou pegar muito ouro. 100 de ouro já. Duzentão? 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 Nossa senhora. Eu não tenho a eliminar, velho. Mas eu tô na bruxa ainda, né? Caramba, o moloco é brabo demais, velho. Eu morri, eu morri. Mas ele morreu de novo. E eu peguei mais um stack, mano. Três stacks de oito. Tá subindo. Nossa, mano. Tô muito forte, mano. 2 de 100. Nossa, a Laila. Lendo do ouro, né, mano? A gente pegou o quê? Três kills. Atrapalhamos os caras. E a Laila tá com... Prontinho de memoro. Boa que ela morreu agora. Ó. Agora o Marthus também pegou kill, hein, velho. O Marthus tá feliz. Vamos manter a pressão dos caras, velho. Vamos ver. Eu acho que ele tá no... No red, é. Ele tá no red. Rod e a perra lá. Pá, pá, pá. Vai passar uma Laila aqui agora. Deixa eu pegar a Laila. Tá, tem um... Tem o coisa do lado. Passar pela mid mesmo, que o nóis é louco. Tem red, ó. Vamos encher o saco do red. Só pra... Só putar mesmo. Mais um. Mais um. Quatro de oito, mano. Já foi metade. Olha isso, mano. A gente passa no meio da T2, mano. Vamos sacanear o tanque. Olha aí. Vou dar um daninho no tanque também. Nossa, eu tô morto. Tá bom. Vou ganhar um assist. Mais uma. Seis. Mais uma, vai. Mais uma, mais uma. Sete. Ah, não peguei a assist nessa. Mas tá bom. Falta dois. Seis de oito. Seis de oito, mano. Seis de oito. Já fechamos o item também. Fiz até desespero, mano. Olha isso, galera. Cinco minutos de jogo, mano. A gente já tá daivando lá na T3 dos maluco. Que riro psicopata, velho. Por isso que eu banho, velho. O banho eu pego, velho. Tá maluco. Tá bonito. Tô só até aí fazer fúria. Que no show, que no show, que no show, que no show. Ah, o cofala não pulou. Opa, torre aí. Falta duas, galera. Tranquilo, só ficar na brecha. Aí, marretada. Um só, um só, um só. Opa. Agora é só a gente chutar o game, mano. É só o tal game, mano. Agora vai ter crítico. Agora vai ter penetração. Eu vou até... Mano, eu vou fazer até fúria, velho. Vou chutar os malucos. Vou chutar os malucos, velho. Eliminar. Solta alguém, velho. Nossa, galera. Vamos pegar a Layla. Vamos pegar a Layla, velho. Não, vou fazer fúria, não. Deixa eu ver o desespero, meu. Pode ter essa no canal, mano. Quero postar, velho. Olha o Noto, seu safado. É, mano. O Alucan chutou, velho. O Alucan chutou, velho. Parabéns. Moral, não aguento mais. Nossa, mano. Se encostar nessa Layla, Layla vai tomar IK, velho. Tô sentindo. Tô sentindo que Layla vai tomar IK, velho. Pro nosso balanceamento aqui, velho. Bora, 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 bora. Não se tapa. Deixa Layla pra Noir, mano. Deixa Layla pra Noir, velho. Só um teste só. Só quero testar. Layla, 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 Layla. Layla, 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 Layla. Vou correr aí. Cadê a Layla? É a Layla que eu quero, mano. Ui! Ui! Viu o crítico? Viu o danão? Penetração? Bugou, mano. Esse aqui é o Hero Programador. Ele deleta heróis do jogo. Ai! Ai! Ai, 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 uuuh, uh, uh, flechou. Tá bom, mano. F-show. Tá bom, tá bom. Mutuun? Oi! Rolou bom. Eu ia ter o pai da primeira, mano, que a segunda nem vou usar direito. Mano, eu quero dar um tapão no cavalo agora. Vamos dar um tapão no cavalo. Pega o cavalo, pega o cavalo, vai! Eu já tenho feito a bota também de correr, né mano? Bota as coisas super maneiras, dá mó medo dos inimigos. Olha o cavalo. A gente quase deu o carro no cavalo. De carro não, mas sem zero. Tá bom. Pute por aqui. Pute pra que, mano? Pute pra que, mano? Pra que, mano? Pra que? Um tapão com o head pra ficar legal? Um tapão com o head? Calma cara, tem desespero chegando ainda. Dá pra piorar. Vai, vai, vai. A Lara tá lá atrás, ó. Não deu range, não deu range. Ah, slow. Na moral, que ódio. Os caras não saem da base, velho. Por que que os caras não saem da base? Não entendi. Não entendi o que que eles não estão saindo da base. Pra eu meter um out ali. Não tô entendendo, não tô entendendo. Só quero meter um out neles. Não entendo, mano. Por que que eles não saem da base, mano? O compilete tá super boa, mano. O compilete tem, ó. Tanque. ADC. Mago. Jungle. Entendeu? Clearwave. Tem tudo. Por que que eles não saem de lá, mano? O compilete tá maravilhosa, gente. Só tem soldado. Aqui é compilete de exército. Por que que eles não saem de lá, mano? Não tá entendendo. Não entendi, mas não tem lógica. Não tem lógica, entendeu? Não tem lógica nenhuma. Só porque tem uma Hildon Roger aqui. E um Kufra. E um Marts. E um Uranus. Não entendi. Não entendo pra eu sair da sala da base, mano. O que que é uma sala da base? Sala da base, pô. É bem. O compilete tá mais completa, pô. Tá com tudo. Não entendo, pô. Mano, eu vou fazer a play, ó. Só não vai dar não de parar de esforçar a bot. Ah, mas eu vou meter uma ult em alguém aqui, ó. Para de se proteger, mano. Desistiu. Fugiu. Ele fugiu. Viva! 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 É. Tá bom, né? Ah, não. Mataram todo mundo, velho. Não, não. A gente vai matar o show de novo. Vai, vai. Vamos matar o show. Vamos matar o show. Vamos matar o show. Tchau. Não tem o show. Não tem o milho mesmo. Não tem o milho, cara. Ninguém viu que não tem o milho, não. Ha, ha, ha. Cadê o show? Cadê o show? Cadê o show? Vai, vai, vai. Vamos matar o show. Vamos matar o show. Tchau. 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 Eu dei mais dano que o lobão, eu dei mais dano que todo mundo, e eu fiz full dano. E ainda tanquei, mano, não deixe isso passar não, não deixe isso passar não, bando esse bagulho.